Com mais de 8 mil quilômetros de costa, o Brasil tem cerca de um quarto da população vivendo na faixa litorânea do país. Dos 27 estados da federação, 17 estão de frente para o mar. Nesse mapa nós temos o que é considerado a totalidade do Mar Brasileiro, ou o que a gente vem chamando hoje em dia de Amazônia Azul. A Amazônia Azul recebeu esse nome, o nosso Mar Brasileiro recebeu esse nome, principalmente por conta do seu tamanho, do seu potencial de riqueza e potencial de recursos que é comparável à Amazônia Verde que nós temos em terra. A gente não pode mais agir com esses ambientes como se a terra fosse uma coisa, o mar fosse outra, a zona costeira fosse uma coisa, a zona oceânica fosse outra. Está tudo conectado absolutamente. Espécies que estão nos berçários, nos manguezais, vão ser capturadas lá a 18 milhas da costa na queda do Talud e até muito mais para uma outra frota pesqueira. Então, essa gestão em conjunto é o único caminho para uma eficiência. A gente não tem que parar de fazer a gestão por pedaço. A gente compartilha de um único oceano. As divisões que existem no mar são políticas e quem cria essas divisões somos nós. E esse oceano está passando por mudanças drásticas e silenciosas, às vezes, em todo o planeta. Então, é muito importante, eu acho que já passou da hora que o Brasil tenha uma lei voltada para o mar. A gente fala muito em florestas e deve falar. A gente tem uma dívida enorme com as florestas do Brasil. A gente tem, felizmente, falado mais de outros biomas, como, por exemplo, o cerrado, na importância da Mata Atlântica, então, nem se fala. Mas o mar é um bioma esquecido. Na verdade, ele é desconhecido, talvez ele seja mal interpretado. A gente tem uma visão do mar infinito, como que aguenta tudo e a gente pode jogar tudo ali, que tudo se dilui. A Chico Sainz fala isso, vamos tomar banho de canal, quando a maré encher. Essa maré que traz a água limpa e que resolve os problemas e que lava tudo de volta. Mas essa capacidade agora da Sinais de que está chegando num limite, num limite muito importante. Além da questão das espécies ameaçadas, que a gente tem várias, da sobrepesca, da crise da gestão pesqueira, da poluição, do plástico que é constante na nossa paisagem, se transforma em microplástico, a gente também tem a crise climática, que é muito importante e que é muito perigosa, porque ela justamente vai afetar com mais intensidade populações mais vulneráveis. Então, ela vai ser uma crise social, muito parecida com a crise do Covid que a gente tem hoje em dia. Então, é fundamental ter uma lei que proteja esse bioma, de enorme importância para o futuro da vida na Terra. Essa luta começou ainda no governo Dilma, avançamos no governo Temer, chegamos a alcançar um acordo no governo Temer, um texto pronto para votação. Começou o governo Bolsonaro, tínhamos chegado a um texto de consenso, depois houve um novo recuo do governo, especialmente em relação ao princípio da precaução, não querendo que constasse o princípio da precaução no texto final. Que é o princípio que está diretamente ligado à proteção do meio ambiente, e é o princípio, na verdade, que busca o ato antecipado à ocorrência ao dano à natureza. Esse princípio é um princípio muito caro também, e a gente passa por um momento muito difícil, hoje no país, não só por conta de uma pandemia, mas porque a gente tem um ministro do meio ambiente, que ele é um ministro que é contrário ao meio ambiente. A ciência tem conhecimento suficiente para ações em níveis muito, muito além do que a gente está tomando hoje em dia. O que a gente precisa é vontade política, a gente precisa de integração com a sociedade. O que mais me chama a atenção é que ele reconhece a importância do envolvimento da sociedade civil como um todo, em todo esse processo, principalmente no processo de gestão e responsabilidades compartilhadas. Isso é um grande avanço, e não é à toa que um projeto como esse tenha enfrentado tantas barreiras, diante também de uma casa muito conservadora que nós temos, que é o nosso congresso. É a grande qualidade de ser uma lei viva, ela está aí já num processo longo, mas que permite que a gente vá fazendo os ajustes necessários e consiga trazer mais e mais contribuições para esse processo participativo que é fundamental. A Revolução Azul, que se fala tanto hoje, na Revolução Azul, no crescimento azul, ele não é a gente explorar mais do mar, mas a gente conservar o que a gente explora, não só para as populações atuais, mas também para as populações futuras.